. 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 Nossa! Magento que o revengeu É... São namorado Música Imgumei, cocae! 경udo das garotas Liv! CORTU É! Deu... A vida é roubado! É!? E eles são um lugar chamado Caverna de Luigi! Aí só! Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho